Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, põe uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de livros em inglês. Eu tenho um vídeo sobre isso, bem antigo, lá de 2016, em que eu dava dicas pra quem tá querendo começar a ler em inglês. E eu pensei, por que não atualizar? Porque, né, coisas novas aconteceram desde 2016. Então, eu trouxe algumas dicas pra você que quer começar a ler em inglês ou quer avançar o nível no inglês. E eu também trouxe indicações de livros, então, conforme o vídeo vai passando, também vai ter. Eu faço inglês desde que eu tinha, sei lá, os meus 10 anos e parei quando eu tinha, acho que 15. E eu não sei exatamente o tempo, porque eu sempre mudei de cidade com muita frequência. Então, quando eu ia avançar a apostila do inglês, eu mudava de cidade. Então, eu nunca cheguei a concluir um curso, enfim. Então, eu reuni algumas dicas do que eu, com o tempo, fui aperfeiçoando e encontrando o que era melhor pra mim. E eu resolvi compartilhar, porque vai que ajuda mais pessoas. A primeira delas, que eu acho que é crucial, é você não se apressar. Não tentar colocar a carroça na frente dos burros, sabe? Eu acho que você tem que ir muito com calma, porque se você se apressar, você não vai conseguir aproveitar direito o livro. E eu digo isso por experiência própria. Eu queria terminar o livro e eu acabava nem entendendo o que estava acontecendo na história. Então, sempre você ir com calma, sabe? Respeita o seu tempo, respeita a tua leitura, respeita o teu tempo de leitura. Então, é tudo uma questão de você balancear mesmo. Ver, ah, beleza, eu estou conseguindo entender? Não estou conseguindo? E tudo bem se não estiver conseguindo também. Porque é tudo uma questão de aprendizado e tudo uma questão de desenvolvimento. Eu digo isso de não se apressar, porque eu particularmente demoro duas, às vezes, três vezes o que eu demoraria lendo um livro em português. Então, ao passo em que eu leria, sei lá, Cidade dos Ossos em um dia, eu demorei três dias pra ler com a versão em inglês. E tudo bem! É uma língua completamente diferente, você tem que se atentar muito mais às palavras pra você conseguir entender o contexto, certo? Uma dica também, que no caso é a segunda, que eu acho que vale muito a pena, é você ler livros em inglês, pelo menos no começo, que você já leu em português. Na hora que eu for dar exemplo, eu vou mencionar os que eu já tinha lido em português, mas facilita muito, porque você já vai saber meio que o contexto da história, você vai saber palavras, dependendo do gênero literário. Eu acho muito válido fazer isso, porque, como eu disse, você já vai ter um conhecimento prévio da história. Então, se você vier alguma palavra complicada, você vai, ah, não, pera, essa cena desrespeita isso aqui, x, y, z, z. Então, se torna uma leitura mais simplificada, eu diria. Porque você não vai estar recebendo a história pela primeira vez, você já vai estar familiarizado. Questão de gênero, eu acho que, se eu fosse recomendar um gênero, vou falar a mesma coisa que eu falei naquele outro vídeo, YA, de romance. Chiquilite, sabe? Essas coisinhas que não envolvem termos muito elaborados, e não envolvem uma escrita mais rebuscada e termos diferentes. Porque, quando você pega um livro de fantasia e compara com um livro de YA romance, você percebe que, cara, é outra história. Então, livros YA, pegue algum que você já gosta, ou algum que você tem interesse em ler, e pegue a versão em inglês, porque a linguagem, em comparação com o livro de fantasia, vai ser, assim, infinitamente mais simples. Uma coisa que eu comecei a adotar recentemente, principalmente depois que eu li minha primeira fantasia, foi fazer, tipo, como se fosse um mini dicionariozinho na contracapa do livro. Pega um post-it e escreva a palavra e a tradução. E, inclusive, não tenha vergonha de, ou medo, ou insegurança de ir no dicionário e procurar a palavra, porque, muitas vezes, é um sinônimo de alguma outra palavra, enfim. Então, manter esse dicionariozinho, assim, com os termos na contracapa é muito interessante, porque sempre tá voltando. Isso me ajudou muito quando eu tava lendo minha primeira fantasia. Ah, Ana Karu, como é que eu vou saber qual livro que se adequa ao meu nível de inglês? Simples. Pelo menos comigo é muito bom quando isso acontece. Na Amazon, pelo menos a grande maioria dos livros, tem uma amostra que você pega. Você clica lá na imagem do livro e aparece uma amostrinha pra você ler um capítulo, ou o que seja, ou o prólogo, dependendo do livro. E se você pegar e ler aquilo ali e perceber, ah, não, beleza, eu consigo entender a grande maioria das palavras, ou, ah, pra mim é confortável de ler, só vai. Eu acho que, tipo assim, você identificar a dificuldade do inglês vai muito do teu inglês. Então, eu posso classificar um livro como intermediário, mas pra pessoa que tá iniciando vai ser um avançado. Então, vai na Amazon, procura a amostra do livro, que, assim, não tem erro. E não vai pra sinopse, porque a sinopse, muitas delas podem ter spoiler. Então, eu digo direto pra ir nessa amostra do livro, justamente pra não correr esse perigo. Uma coisa que eu adotei recentemente também, quando eu comecei a ler fantasia, porque até o momento eu só tinha lido mais romancezinhos e tal, foi audiobook. Audiobook, eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, inclusive, se você tem interesse, por favor, me avisa aqui nos comentários. Mas, audiobook tem me ajudado muito com o meu ritmo de leitura. Porque, pra quem não viu, o último livro que eu li em 2020 foi Sorcery of Thorns. E esse foi um livro que eu tive que ler com o audiobook junto, porque eu não sei explicar o que aconteceu, mas o negócio fluiu com muito mais facilidade, sabe? Ao passo que eu tinha que ler frasezinha por frasezinha. Enquanto eu lia e ouvia, pra mim, assim, sabe? O clique foi muito mais automático. Foi minha primeira experiência com o audiobook. Eu tinha acessado os 30 dias de teste do Audible da Amazon. E agora eu tô usando o Storytel, que é consideravelmente mais barato do que o Audible. Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando o Audible. Então, assim, me ajudou muito com a leitura. Muito, muito, muito mesmo. Eu não, assim, bem honestamente, tinha uma certa dúvida, assim, com audiobooks. Mas eu paguei minha língua, porque, assim, fez toda a diferença no meu ritmo de leitura. Assim, o audiobook também pode ser muito interessante quando você vai estar transferindo tanto o gênero do livro que você tá lendo, quanto o teu nível do inglês. Eu usei os audiobooks pra poder, justamente, transferir, transferir, né? De gênero, que eu normalmente lia mais romance e tal, e passei a ler fantasia. Então, isso me ajudou muito, muito, assim, faz um teste. É outra coisa. Mais uma dica é a respeito do Kindle. Se você tem o Kindle, você tem a mão na roda. Porque quando você tá lendo o livro em inglês e tá com o modo avião desativado, você consegue traduzir as palavras. Eu não lembro, eu nunca testei se com o modo avião ativado dá pra você traduzir. Mas, com ele desativado, você só grifa a palavra e ele te dá automaticamente a tradução. Então, assim, é mais fácil do que ficar olhando em dicionário. Então, priorizar e-books em inglês também pode ajudar muito, justamente, por isso. Agora, eu vou indicar uns livros em inglês pra níveis iniciantes, assim, que eu, pelo menos, considero como iniciante. É... porque eu já falei disso antes, então, né, não tenho o que falar. O primeiro deles é From Look Off With Love. Eu só tenho ele no Kindle. Ele tá disponível no Kindle Limited. É... e... Assim... Ele é um livro de patinação e é de romancezinho. Eu já falei bastante desse livro aqui. Tem resenha aqui no canal. E... Eu amei muito esse livro. E é um romancezinho, assim, é... Bem Anemis to Lovers. É... É um bom livro pra quem tá começando a ler em inglês. Ele tem, assim, algumas termologias, assim, de patinação. Mas não é nada drástico, porque são só movimentos que a pessoa tá descrevendo. Então, é... É um triplo, excel, enfim. Então, são termos, assim, da patinação exclusivamente. Não quer dizer que todos os livros de inglês vão ter termos de patinação. Mas eu recomendo muito From Look Off With Love. A história é maravilhosa. Eu amei muito esse livro. Foi... Sério, esse livro é muito especial pra mim, porque eu li enquanto eu assistia Spin Out. E aí, juntou as histórias e... É um romance maravilhoso. E eu não canso... Eu nunca vou parar de panfletar esse livro aqui, porque ele é realmente muito bom. E tá disponível no Kindle Unlimited. Então, assim... O próximo que eu vou indicar é uma trilogia, mas que não é necessariamente uma trilogia. Que é... Todos os livros da Stephanie Perkins. Essa trilogia, ela não tem exatamente o nome, né? Trilogia da Ana, Lola e Ayla. Então, eu trouxe Ayla justamente pra ilustrar. Mas... São livros também de romances. Esses aqui são bem YA mesmo. São bem gostosinhos de ler. Eu amo esses livros da Stephanie Perkins. É... Então, é Ano e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, Ayla e o Final Feliz. E... Assim... É um inglês suavinho. É uma escrita muito leve. Eu acho que isso facilita muito também na hora de você, né? Digerir o que tá sendo lido. E esse livro aqui conta a história da Ayla, que é uma garota que aparece lá em Ano e o Beijo Francês. Então, eu não posso ficar dando muito detalhe. Porque, de certa forma, as histórias se interligam. Sim! Então, se você quiser ler na ordem essa trilogia, é Ano e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado e Ayla e o Final Feliz. Nessa ordem. Porque você pode pegar spoiler dos outros livros. Porque as pessoas aparecem nos outros livros. Então, você pode pegar spoiler. Mas é um romance delicioso. E... Gente, foco nessas capas. Ai, meu Deus. Também tem resenha no canal, se você quer conhecer. Tem nos três livros, inclusive. Ana, Lola e Ayla. Então, os links vão estar tanto aqui na descrição, quanto aqui nos cards. É... Mas, sério. Dá uma chance pra Stephanie Perkins. A escrita dela é deliciosa. E eu acho que, pra começar, é um ótimo livro. O próximo, ele não é muito conhecido. Eu li ele também há muito tempo. E eu conheci esse livro por Berdamelina. Quando ela ainda tinha o Series of Serendipity. É... Que era um blog. E aí, eu seguia. E ela... Esse livro viu que ele é muito fotogênico. E eu lembro, decididamente, do dia que eu entrei no blog dela e eu vi. Que é Meant to Be, da Laurie Morel. Faz muito tempo que eu li ele. Assim, pra ser bem honesta, eu não lembro exatamente do que é história. Eu sei que tem a ver com viagem. Viagem. E é uma coisa meio enemies to lovers. Mas de colegial, assim. É... E se passa em Londres. Que é justamente a viagem que eles vão fazer. É... Como eu disse, eu não lembro exatamente da história em si. Mas eu lembro também que foi uma leitura super tranquila de fazer. É... Se tiver alguma palavra mais diferente, vai ser justamente termologias mais, assim, de viagem. De avião. E pontos turísticos, talvez. É... Mas eu amo. Amo esse livro, gente. Ele é muito fotogênico. E eu preciso mostrar isso. Olha isso. Gente, são as cores do canal. Eu devia expor esse livro todo dia. Em todo vídeo. E por último, mas não menos importante. Eu vou recomendar uma autora. Porque eu sei que o inglês dela, por ser o IA, ele tende a ser mais acessível. Mais iniciante. Que são os livros da autora Alice Oseman. Ela escreveu o Radio Silence. Foi traduzido já aqui pro Brasil como Rádio Silêncio. Ela também lançou o Heartstopper. Que tem, se não me engano, quatro volumes. Então, os livros dela, assim, são ótimos pra quem tá começando. É... Como eu disse, nenhum livro iniciante vai ser... Vai passar pelo teste de IA e sem todas as palavras. Obviamente que sempre vai ter alguma que a gente não conhece. Inclusive, eu tô pra ler esse livro, o Radio Silence. Eu ainda não li. E eu tô muito curiosa. Porque esse é um daqueles livros que eu comprei por causa da copa. Porque eu achei essa capa maravilhosa. E eu não sei sobre o que que é. Eu não sei. Eu sei que o pessoal ama. E Alice Oseman, também é super conhecida na internet. Então, fica a dica. Agora, eu trouxe uns livros mais intermediários, assim. Que eu, pelo menos, considero como intermediário. O primeiro que eu trouxe é Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Nesse caso, eu trouxe Siria Vestas, porque é o que eu tô lendo agora. Inclusive, eu tô fazendo essa leitura junto com o Paulo da Explorer. A gente não definiu isso como leitura coletiva. Mas, estendo o convite pra vocês, a gente vai fazer discussão e tudo mais. A gente só não vai se limitar a fazer cronogramas e tudo mais. Mas, fica aí o convite. Vai ter live de discussão das duas trilogias. Então, vem ler com a gente que vai ser tudo. E, assim, eu fiquei muito surpresa. Porque eu esperava um inglês muito mais difícil. Por quê? Fantasia. Porém, ele é um low fantasy. Então, é uma fantasia que se passa no nosso planeta. No nosso universo. Então, foi super tranquilo de começar a ler. Eu já li Cidade dos Ossos. Eu li em dois, três dias. E foi super tranquilo. Eu já conhecia a história. Então, esse foi um super de um bônus. E eu achei... Eu esperava um livro com muito mais termos rebuscados. E linguagem difícil. Enfim. Só que o que realmente teve de diferente foram... As armas que foram apresentadas. E... Só. Porque eu já tinha familiaridade com os seres do submundo. Com Shadowhunters. Com as runas. Então, assim... Pra mim, tá sendo uma leitura super tranquila. E eu não esperava ser tão fácil, assim. É... Então... Mas é um intermediário justamente por ser fantasia. O próximo que eu trouxe como intermediário... É... A trilogia do Povo do Ar. Da Holly Black. Que é Crow Prince. Wicked King. E Queen of Nothing. Que... É... Teve leitura coletiva um tempo atrás. Mas, enfim... É... É uma leitura também... Eu considero intermediária barra avançada. Porque são termos... De fadas. E... E questão de... De seres mais... É... Mitológicos, assim. Então, você não sabe... Por exemplo... Em português, nem eu mesmo sabia o que era uma puca. O que que era... Enfim... Esses seres... Que a gente não tem uma familiaridade muito grande. Então, pra você entender, pode levar um pouco... Pode demandar um pouco mais do seu inglês. Mas, também... Nada, assim... Nossa... É... Eu gosto muito dessa trilogia. É... Já... Já... Assim... Já pancetei muito aqui no canal. Mas, eu gosto muito do jogo de poder que tem nessa trilogia. Entre vários personagens. Não é só entre um e outro. Enfim... É... Gente... Essa trilogia é muito boa. E se você já tem o inglês mais intermediário, dá uma chance. Porque... Não tem dúvida. Esse aqui que eu vou indicar agora, ele também é mais puxado pro avançado do que pro intermediário. Mas eu ainda acho que é intermediário porque, na minha experiência, não foi tão difícil de ler. É... Eu consegui me... Me localizar muito bem na história. Que é The Invisible Life of Ed LaRue, da Victoria Schwab. É... Ele é considerado fantasia, sobrenatural. Mas, pra mim, é mais um romance sobrenatural. Porque... A gente não tem muito elemento mágico aqui, assim, sabe? E eu acho que o que pode dificultar na hora da leitura é justamente a passagem de tempo nesse livro. Porque a gente tem uma... Aquela jogada de passado e presente. Então, a gente acaba ficando meio... O que que tá rolando? Mas é só até você pegar o ritmo da leitura. Pra mim, é... Houveram, sim, palavras que eu não consegui entender. Palavras que eu precisei recorrer ao dicionário. Mas não foi, assim, drástico, sabe? Eu não tive que parar em toda a página pra achar um termo. E, assim, eu não vou ficar dando muito detalhe, porque eu ainda tô muito indecisa se tá no primeiro lugar de favorito da autora ou não. Mas eu acho que, assim, esse livro, ele é muito bem escrito. Muito, muito, muito bem escrito mesmo. É... Conta a história da Ed LaRue, que ela faz um pacto com o Diabo. É... Em que ela quer se ver livre de onde ela tá. Porque ela vive na França de 1700 e bolinha. E ela fala, olha, eu quero ser livre, eu quero poder fazer as minhas escolhas, eu quero poder decidir o meu futuro. E aí, o Diabo torna ela imortal. E ele também faz com que ela seja esquecida. Ou seja, estou conversando com você aqui diretamente. Se eu virar e voltar, eu já esqueci de Ed LaRue, entendeu? Então, ela não consegue ser lembrada. E aí, chega um belo dia que alguém se lembra. Então, assim, fica aí a curiosidade. Esse livro, pra quem tem interesse em ler em português, vai ser lançado agora, esse ano, em 2021, pela galera. E, por último, mas o mais importante da minha lista de intermediários, eu trouxe uma distopia. Porque, finalmente, eu vim falar de distopia. Eu tava falando só de fantasia e romance até agora. Cadê as distopias? E eu acho que já é bem óbvio de quem que eu vou falar aqui. Que é Jogos Vorazes, da Susana e Collins. Trouxe Catching Fire aqui pra exemplificar. Mas eu tô querendo dizer a trilogia inteira. É... Foi um dos... Foi a primeira... A primeiro gênero, depois de romance, que eu comecei a ler em inglês. E foi a única distopia, inclusive, que eu li em inglês. Mas... É... Eu já conhecia a história. Então, isso já foi meio caminho andado. E eu lembro de não ter ficado, assim, muito complicado de entender. Somado a esse fato de eu já conhecer a história. Eu acho que a escrita da autora também não... Não... Não estragou a minha experiência, sabe? Eu li esse livro em 2013. Tava aqui olhando a data. E... Eu acho que, pra mim, foi super tranquilo. É... Obviamente, tiveram alguns termos distópicos. É... E de guerra. E, enfim, que eu precisei ir atrás. Mas também não foi nada assim. Nossa! Impossível! Agora, pra última categoria, são livros de... Que eu considero avançados. O primeiro é Sharon Ebon, da Leigh Bardugo. Que é da trilogia Grisha. Eu ainda não comecei a ler, mas ele tá na TBR agora de janeiro. Eu trouxe esse livro aqui, mesmo não tendo lido, porque eu sei o que me espera. Eu sei que eu vou ser apresentada pra um outro universo. Se apresentada a palavras complicadas. Você... Você... Vou precisar ir atrás de... Do dicionário pra poder traduzir. Mas, assim... É... Não tô com medo, não. O próximo, que também é um high fantasy. Que é uma releitura de A Pequena Sereia. É To Kill The Kingdom, da Alexandra Crystal. Falei com muito sotaque agora. É... Eu não comecei a ler. Eu só sei disso. Só sei que se trata de uma releitura de Pequena Sereia. E... Esse foi um do que eu fui atrás do... Do... Do primeiro capítulo pra saber se eu ia conseguir ler e tal. E eu acho que... Assim, foi tranquilo. Porque eu acho que se tiver algum termo mais difícil, vai ser termo marítimo. Sabe? Assim, de... De navios e virar o leme. E... Bombordo. Essas coisas assim, sabe? Sereias e tal. Então, eu acho que se for alguma coisa mais difícil, vai ser justamente isso. E é isso. O próximo, que foi um alívio, mas que eu honestamente ainda não li e eu ainda me sinto intimidada. É Dance of Thieves, da Mary E. Pearson. Eu li a versão em português dele. Vocês sabem a saga que foi. Porque eu não achei a versão em português aqui física pra comprar. Então, eu tive que apelar pra inglês. E eu estou, sim, intimidada com esse livro. Porque eu lembro que, lendo em português, eu achei ele bem confuso no começo. Mas, isso é porque eu não li a trilogia principal. Que é essa daqui, que eu já esqueci o nome. Aquela Kiss of Deception e tal. Eu não li. Eu só fui direto pra esse aqui. Então, talvez tenha sido por isso que eu não fiquei, assim, tão familiarizada. Mas, vou ler esse ano em inglês mesmo. Eu não vejo a hora de comprar a Wall of Thieves. Porque eu preciso saber como é que esse negócio termina. O próximo já tem aqui no Brasil. E, assim, eu acho que esse livro merece muito mais hype. Eu nem li ainda e sei que ele já merece mais hype. Porque a nota dele no Goodreads tá muito alta. Que é A Curse So Dark and Lonely, da Bridget Camerer. Ele foi traduzido aqui como Sombria e Solitária e a Maldição. E é como se fosse uma releitura, só que, assim, muito mais épica, de Bela e a Fera. Só que não é aquela coisa a cotar, sabe? Eu fiquei sabendo que se envolvem muitas coisas. Eu também não fui atrás de sinopse. É a única coisa que eu sei que é uma releitura de Bela e a Fera. E eu sei que envolve universos. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ler. E o segundo livro também já vai ser traduzido aqui pro Brasil, acho que agora, nesse primeiro semestre. E eu tô muito ansiosa pra ler. Ele também é o High Fantasy. E eu tô curiosa. Eu tô muito curiosa. E a gente sabe que o inglês vai ser complicado quando a gente é abençoado com mapa. Todo High Fantasy tem mapa. Então, assim, Trono de Vidro. Não sei quando é que eu vou ler Trono de Vidro em inglês. Justamente porque eu sei que a escrita da Sarah James é muito rebuscada nesse sentido. Ela usa muitos sinônimos de palavras que a gente mais usa. Então, fica difícil. Eu ia até tentar dar um exemplo. Mas, assim, não consigo pensar em nada agora. Mas eu sei que a escrita dela é bem mais, né? Cheia de floreios. Então, Curse of Dark and Lonely. Quando eu ler, eu vou fazer uma resenha aqui pro canal, com certeza. Porque eu tô muito curiosa. A Christine, do Poland Bananas, fala muito dessa trilogia. Então, vem aí. E por último, mas não menos importante, Sorcery of Thorns, da Margaret Broderson. Já foi traduzido aqui pro Brasil, como Feitiço dos Espinhos. E, assim, eu não esperava que ia ser tão difícil ler esse livro. Mas foi. Mas, justamente, foi o primeiro livro de fantasia, High Fantasy mesmo, que eu li. Então, eu já esperava que ia ser meio difícil. Mas, ainda assim, com o audiobook, assim, facilitou em 300 vezes. E vai ter resenha dele aqui no canal também. Então, fiquem atentos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica pra quem tá lendo em inglês e quer compartilhar, por favor, manda aqui nos comentários. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Comenta com dicas, livros em inglês que você gostou. E tudo mais. Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.